Tá vendo? Já tá, mas... Tretando aí não tem como Será que eu vou pegar esse moleque aqui? Caralho, mano, as costas Ah, vai se foder! Boqueteiro do diabo, mano Portinha mais vila em cima, velho Cadê o Bird? Que eu não tô vendo o Bird Tá pro outro lado, mano Ai... Pega o tiro Pega o tiro Que mais eu te amo o que você não Esse cara aí tá indo dar calça Esse cara de vila Ou até ruxa lá Vai Tá mirando sniper lá do céu Que? E vive o primeiro, Ters É o cara que chega aí Ele não tá ruxando é que tocar o velho e o tempo dele chegar aí e ele deu esse cara que tem aqui que tinha não tem nada não é possível e aí e aí e aí e aí e aí e aí Bird, aqui é safe ainda, cara, não tem ninguinho Não tá mais lá não Ele saiu, ó Não é bobo, ele sabe o que eu sei Ele tá embaixo, tá embaixo Cara, acho que ele morreu, tem loot lá dentro Tem loot, ele morreu e tá construindo as coisas Não, não, tá construindo Olha os caras rushando aqui, ó Acho que é 2-2-2, irmão Os caras mataram ele mesmo, ó Vamos dar a volta pelo outro lado, Bird, vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos sair daqui Deixa os caras achar que ele tá aí Deixa os caras achar que ele tá aí Pega esse morrão aí, então, ó Tá pelo lado aí, ó Acho que aí no mapa é safe, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 agora. Bird, já se rila lá já. Já vi onde tá o outro já, hein? Ele tá aqui embaixo aí, ó. Mas desce daí, desce daí e se constrói ali, mano. Eu acho que tá, eu acho que tá. Ah lá, ele tá aqui atrás. Tá tirando em quem esse noi aí, velho? Tá vindo as construção lá e tá tirando, ó. Pega essa granada e esfarela aí, né? Mano, eu tenho um fogueiro aqui, Bird. Tem um fogueiro. Não é certo, hein, né? Pega essa granada e faz o que tem um fogueiro, cara? É bem inteiro, mano. Aparela. Aparela, hein, mano? Ele é bem embaixo, hein? Pô, o cara tá atirando embaixo, mano. Mãe de Deus. Onde que o cara tá, velho? Ele não tá em cima de morro aí na frente? É, o capaz deles foi, ele foi atrás de vocês, mano. Dá, acho que eles doem, mas... Ah, tá lá, mano? Caralho, psiqui não se ganhou, né? Taca lá, arrebento pelo psiqui não se ganhou, né? Taca lá, mano, arrebento pelo psiqui não se ganhou, né? Taca lá, mano, arrebento pelo psiqui não se ganhou, né? Ele pegou muito aí. Caralho. Caralho. Pô, que ele é problema pra psicar, que o que ele fez ali, mano? Ah, tá lá, mano?